Música Olha a mentalidade de combate aí Prepara Se acabar o carregador Resolve e completa Música O tiro é teu O apito é meu Quero essa arma firme, quero essa arma firme Área de trabalho, altura do nariz Olha pra ele, não fico olhando Essa arma não, continue olhando pro cara Música 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 Música